Vendedor marcado. Tenho visual do contrato de caçada. Ressurgência. Mais um posto de aterrissagem, soldados. Caçada, caçada. Corram para a zona segura. P.K. chegando rápido. Sobrevisa para repubinizar colegas de Velotão e obtenha pontos para trazer o voceado. Alvos identificados. Bate eles. Alvos da caçada é identificado. A gente vai... Ah, mas como é que nessas casas não tem nada, pô? Fazer o que, aliviado? Como assim? Tem um centralhador aqui. Ah, relaxa, bro. O de Rio ou do jogo mesmo? Tem julgamentos. Tá bom. Tô preocupado, preciso jogo. O dinheiro tá ali. Tem eu, mando uma arma que preste. Pelo amor deus. Tô olhando. Tô olhando. Tô olhando. É hora de cumprir os seus rastros. Tem uma equipe inimiga te caçando. Armamento indo pra sua direção. Um pacote da ajuda marcada. Um pacote de ajuda marcada. Tô abençoado. Um pacote de ajuda marcada. Vamos parar com uma caixa de munição. Cadê a caixa? Bastante grana. Está pegando caixa ali. Olha o grano aqui. 6 mil. 6 mil. Olha aí, velho. O cara aqui, olha. Movimentação. Bunch sem combustível. Voltando para reabastecer. Bunch inimigo ativo. Eita. Bunch inimigo ativo. Achei dinheiro. Eles vão para onde? Cara, estou precisando de munição, velho. Compre a caixa de munição. Compre aí. Compre a caixa de munição. Pode respirar. Você despistou os inimigos. Ah, valeu? Olha quem traz aqui. Olha o cara, olha o cara. 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 Eu acho, eu acho. Contrato iniciado. Acaba logo com isso. Caixa de instrumentos localizada. Atrás dela. Aqui na zona onde? Lá da área? Caixa se aproximando. Realocando a zona futura. Caixa de armazenar. Caixa de armazenar. Inimigo entrando na off. Tá rirando, tá rirando. Seja rirando. Contrato concluído e pagamento liberado. Eu mereço a parte, né? Marquei, vai cair. Marquei. Então tem desgoste. Para acabar, tá? Quero ver. Quero ver. Em cima, em cima. Movimentação. Viu, galera? Um dos seus aliados está de volta Cadê ele? Eles mataram? Vocês mataram ele? Pode cair aqui, pode cair Marcando coordenadas do ponto O cara aqui na esquerda Armando o Claymore Pagar o gosto Ataque aéreo de precisão aliado Inimigo entrando na alta VAMOS! 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 Oe aемонia VAMOS! 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 Inimigo Quando você disser ele tá certo aí, tá bom Ó, para cá, para cá Cuidado onde atira Cara, quer a caixa dele aqui Eles estão atirando aqui Matou Tem uma galera aqui na equipe, cara Pra cima, onde? Marcando, tô ordenada, supon Cuidado na direção, supon Filha da puta Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um Atacando alto Lixo, finalizou ainda Arrombado Filzão Tá aqui, tá aqui Um dos seus aliados tá de volta no jogo Coisa, minhas coisas, minhas coisas Vou pegar o tapete do meu tapetinho Vou pegar Ó, tem colete aqui, ó Vai pegar aquela blindagem Tá, Black Tá, Black Rengais chegando Zona segura realocada Tem um dos seus aliados Não, tá aqui Tô, vai pegar o meu tapete Tô, vai pegar o meu tapete Não, 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 não. Foi, não. Não sei, foi da frente Fui, não, não. Foi, não. O que é? Marquei um equipamento Ou daqui de cima Vai pegar aquela blindagem Aparece! Ui, eu peguei a massa, não é doido. Ah, foi mal. Relaxa, relaxa. A minha foi pro saco, já. Já a gente tá correndo do gás, né? Falta caçada identificado. A gente vai resolver rápido. Hostil detectado. É lá o bagulho. Pode vir, vem que a gente cobre. Hostil manobrando. Minimigo matado. Derrubei ali, derrubei. Não, vou marcado, manda! Aqui é Fenix 3. Ataque a caminho. Ante ninguém com ativo. Ante ninguém com ativo. O gol ateu, meu irmão. O gol vem aqui. Aqui, ó. Aqui. Vou cair, vou cair onde eu morri, vou cair onde eu morri. Sai daí, velho. Cuida aí, velho. Tá aí na frente. Um dos seus aliados tá de volta no nosso. Um foi eliminado, hein? Derrubei, derrubei já. Derrubei dentro do Guider. Caralho. Caralho, roubou meu. Que fudeu, né, cara? É do carro ou é do burro? Não, não. Marquei o equipamento. Marquei o equipamento. Brindagem aqui. Vante inimigo ativo! É melhor ficar por cima, eu acho que é melhor ficar por cima, eu acho Olha, 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 olha Cuidado comigo ninguém, por aí é foda Foda pra quem? Tá morto? Vivo? O que não tirou? Quem precisa de máscara de gato? Eu peguei Ali tem a cara lá, tem a cara lá Vante inimigo ativo Manda Aqui é Fenix 3, ataque a caminho Pô, é nóis com a espada, hein Nóis de ele, né Nóis de ele Puxa a porta Oito mil, oito mil em conta, hein Entrega de dinheiro Não, joga não, joga uma rada não, espera aí Vamos ver a aproximação É o vante Primeiro ele solta o vando e depois joga a tag Não tem, mate Vou botar em qualquer canto Ó, tão nem lá, ó, onde eles estão? Pode, pode, pode Lá onde tem um negócio, um mapa que... Não, não sai daqui, é meu nome Eles estão nessa direção aqui, ó Vai lá, corre na rua Tem combustível, voltando pra reabastecer Tem combustível Tem combustível Tem combustível Ataque aéreo de precisão aliado Atenção Vem aqui Tá sem colete lá, ó Já era Valeu Errou porra nenhuma, rapaz Ataque de precisão ai, mano Preciso de suporte aéreo pra este alto Aqui é bem Vem aqui 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 Lá dentro, lá dentro, ó Ali dentro, ó Ali dentro, ó Vem aqui Quase morrer Bom efeito no alvo O cara está bem na sua cola Aqui, ó Ele aí, ele aí Tá na perna Tá na perna, pode ir, pode ir Tô contigo, colega Mas foi um vilão que ficou a direção ali, sabe? Tá aí já Tá aí já Pode esquecer Hostil Detectado É os dois aí já Ele tá aí embaixo, embaixo aí Ele vem passando, ele vem passando Lançando concursão Lançando concursão Falei, falei Falei, falei Falei, falei Bom trabalho Boa, 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 boa Boa caralho, é isso porra Boa Boa rapaziada Isso aí Caraca mano Eu tava O que? Travou? Caralho, tamo famoso hein Como é que é o nome do canal? Tá, tá, beleza Caralho Rupado já, imediatamente Eipa, pular da janela, tá ligado? Pra não levar tiro